O dever de pagamento de tributo recai sobre praticamente todo mundo, pois até um bebê que seja registrado como proprietário de um imóvel tem o dever de pagar IPTU e ocupa a posição de contribuinte. Pois é, a força do leão da Receita Federal é quase implacável. Hoje, a nossa concentração é no quase, pois vamos falar sobre quando e de que forma é possível conseguir a liberação do pagamento do imposto de renda. Primeiro, é preciso ter em mente que a liberação do pagamento do imposto de renda ocorre através de isenção, que basicamente é uma disposição de lei que autoriza o não pagamento de tributos em determinados casos. Antes de continuar, é preciso atentar para uma separação necessária. De um lado, existe o dever de declarar, do outro, o dever de pagar. Assim, no Brasil, pela tabela hoje vigente para cálculo do imposto de renda, as pessoas que recebem até R$ 1.903,98 já são automaticamente isentas do dever de pagar o imposto. Porém, a lei também prevê outras situações que a isenção pode ser configurada, mas nesses casos, não há uma medida automática sendo necessário um procedimento para comprovar o cumprimento dos requisitos da lei. Para fechar o nosso entendimento sobre essa parte inicial, eu te pergunto. No contexto de necessidade de comprovação, qual a consequência da isenção? Isso mesmo, autorizar que pessoas que recebam acima do limite fixado pela tabela do IRPF, mas que tenham determinadas características fixadas em lei, fiquem livres do dever de pagamento. É considerando esse aspecto que hoje vamos construir um passo a passo para te ajudar a entender quem possui esse direito e como fazer essa solicitação. O primeiro critério é entender que tipo de verba pode ser sujeito à isenção. Tipo de verba? Isso. Basicamente, é identificar se o valor recebido advém de aposentadoria, pensão, algum critério de incapacidade para o trabalho ou reforma. Não, não, não. Não é esse tipo de reforma que eu estou falando. Na verdade, reforma é um modo específico de identificar a remuneração que tem vinculação com os militares. Assim, em resumo, os rendimentos precisam ser relativos à aposentadoria, pensão ou reforma, sendo que os valores recebidos de fundos de previdência privada para complementação da aposentadoria também são incluídos nessa possibilidade de isenção. O segundo critério considera a existência de uma doença ocupacional ou grave, como, por exemplo, o câncer. Os critérios são cumulativos, ou seja, os dois precisam estar presentes ao mesmo tempo, de forma que, se uma pessoa tiver câncer, mas continuar em atividade de trabalho, recebendo remuneração normal, não fará a juiz a isenção. Inclusive, o STF já julgou no sentido de que, mesmo que exista doença, caso o trabalhador esteja em atividade, não haverá isenção, destacando que, mesmo através do judiciário, esse direito não deve ser reconhecido, que, de fato, só existe isenção para o contexto e nos termos fixados na lei reguladora. Dessa forma, para essa primeira modalidade de isenção, concluímos que são isentos os proventos de aposentadoria, pensão ou reforma decorrentes de doença grave e também os originados em benefício que tenha como razão acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional. Certamente, agora você está se perguntando Quais doenças graves justificam a isenção? Essa questão também foi regulada pela legislação, mais especificamente na Lei nº 7.713, de 1988, de forma que doenças como câncer, tuberculose, alienação mental, cegueira, cardiopatia grave justificam a isenção. Portanto, não é qualquer doença que dá esse direito, dependendo de rol previsto na lei vigente, o que significa que tampouco pode um interessado buscar o reconhecimento dessa isenção com base em outra doença não listada. Quer saber quais são as doenças previstas em lei? Então se prepara que agora é o momento do print para conferir todas as doenças que constam na lei, já aproveitando a pausa no conteúdo para deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, ok? Depois do seu like, um outro ponto importante merece destaque. A pessoa não tem que já estar doente na época da aposentadoria para conseguir o direito à isenção. Ou seja, mesmo que a doença grave tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma, a pessoa fará jus à isenção. E agora, chegado o momento esperado que rufem os tambores. Como conseguir a isenção do imposto de renda? Para tudo ficar claro, vamos separar considerando as situações e regimes de pagamento. Assim, se a pessoa recebe aposentadoria, pensão ou algum benefício de incapacidade relacionado acidente de trabalho ou enfermidade originada pela profissão por meio de INSS, o pedido de isenção pode ser feito pela internet através do portal do governo federal chamado Meu INSS. Por lá, será aberto um requerimento de atendimento em que se fará necessário apresentar documentos, sendo mais importante. Número de benefício referente à doença incapacitante, aposentadoria ou pensão, documento de identificação e laudo médico que ateste a existência da doença ou moléstia que justifique a isenção. Nesse ponto, é muito importante que o laudo médico seja completo, indicando em detalhes a doença que justifique o pedido. Após, o requerimento vai para apreciação, podendo ser determinada a realização de perícia médica para avaliação acerca da existência do quadro de saúde que justifique a isenção. Nesse momento, também será importante levar toda a documentação médica que seja apta para comprovar o quadro de enfermidade. E para os demais casos? Quando se trata do contexto de servidores públicos ou militares, existirá uma pequena diferença. Isso porque, embora os documentos a serem apresentados sejam basicamente os mesmos, especialmente em relação à necessidade de comprovação da doença, o requerimento não será feito ao INSS e sim ao órgão ou ente responsável pelo pagamento da aposentadoria do servidor, por exemplo. Sendo reconhecida a existência da doença e direito à isenção, é importante mais uma vez lembrar que ela não desobriga o dever de declaração. Assim, no período respectivo, é dever do contribuinte realizar a declaração de rendimento, junto da qual vai fazer constar o direito de isenção reconhecido em razão da doença grave ou ocupacional. E desde quando começa a valer a isenção? Para responder essa questão, o ideal é que o laudo médico indique a data de início da doença, uma vez que o entendimento que prevalece é o de que o termo inicial da isenção é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico. Assim, mesmo que o contribuinte solicite a isenção em um dado ano, caso as conclusões médicas comprovem a existência do quadro de enfermidade no momento anterior, por exemplo, no ano pré-gresso, ele terá direito de solicitar a restituição caso tenha sido pago o imposto de renda em período que a doença já existia. Embora seja a mais conhecida, não existe apenas a isenção em decorrência de doença, mas também a que é referida como isenção por idade, que na verdade acaba por ser o alargamento da faixa inicial de isenção já prevista na tabela. Como assim? Calma. Você deve lembrar que lá no comecinho do vídeo, falamos que atualmente as pessoas que recebem remuneração de até R$ 1.903,98 já são automaticamente isentas do dever de pagar o imposto, certo? Pois bem, a isenção por idade possibilita que idosos a partir de 65 anos que recebem até o dobro desse valor, ou seja, R$ 3.807,96, fiquem isentos do dever de pagamento dos valores recebidos até essa faixa. Desse modo, as verbas de aposentadoria e pensão recebidas por pessoas com mais de 65 anos têm uma espécie de isenção extra na declaração de imposto de renda. Mas há um detalhe. O aposentado ou pensionista que ainda trabalha ou tem fontes de renda como aluguéis não tem direito à isenção extra sobre essas outras rendas. E como conseguir a isenção do IPF nesse caso? Bom, a situação deve ser registrada na própria declaração a ser prestada para receita, incluindo no campo relativo aos rendimentos isentos e não tributáveis. Nessa fase, além de informar a existência de parcela isenta de provérsos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão de declarante com 65 anos ou mais, o contribuinte deve se atentar em informar a fonte pagadora do benefício e pronto, devidamente declarada a isenção. E aí, gostou do vídeo? Caso você tenha ficado com alguma dúvida de em quais hipóteses a isenção é cabível e como conseguir, pergunta aqui nos comentários. E caso você tenha interesse em saber mais sobre o imposto de renda, não perde a oportunidade, assiste os vídeos anteriores da nossa série sobre IRPF e também se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos e as novidades do canal CHC. E para os empolgados por mais conteúdo jurídico descomplicado, confiram o Instagram da CHC, os artigos do blog e o conteúdo do nosso canal do Telegram. Todos os links de acesso estão na descrição do vídeo. Até a próxima! O Raul, você vê aí o que você acha melhor. Não ficou bom, não. Mas deu certo, não deu? Isso. Olha lá, cobechou! Olha lá, cobechou!